Música Enquanto a gente luta, sempre alguém nos luta Quando a gente acerta, dizem que é sorte Só louco, estrada, viagem é duro Nós temos que dar o primeiro passo Seu medo que te permite continuar Vou pegar fé, pegar a cabeça, não deixe de acreditar Se um dia tudo se derrubar, se um dia você desistir Se um dia tudo, eu vou embora que eu cheguei para mim Vou te mostrar, daqui demais, trazer tudo o que você sempre desejou Tente por mais uma vez, pra ter que discutir Vai lindos do mar Eu sei como está, na minha vida é duro Mas eu sei como está, no meu lugar Vai lindos do mar Eu sei como está, na minha vida é duro Sei como está, na minha vida é duro Se um dia tudo se derrubar, se um dia você desistir Eu sei como está, na minha vida é duro Eu sei como está, na minha vida é duro Se um dia tudo se derrubar, se um dia você desistir Mas pra que é tudo o que você sempre desejou Se você, eu acredito Enquanto não existia, eu tinha um bom Sabe aqui pra levantar todos os pós Agora tô perto do mundo que vai ser Pois nada é fácil, não vai ser um bom Não existe mal, não existe mais mal Pois tudo o que precisa é esperar ser só de ti Se o dia tudo se perdeu, se um dia você desistir Não viu quanto você foi forte pra chegar aqui Nunca é que está de mais pra que é tudo o que você sempre desejou Se você, eu acredito Mas eu acredito Se o dia tudo se perdeu, se um dia você E aí